Pouco tempo depois, Durantia havia sido reconhecida pela primeira vez por intermédio das transmissões universais a todo o Nebadon, foi lhe conferido o status pleno de aceitação do universo. Logo depois, ela foi registrada nos arquivos dos planetas-sedes do setor menor e do setor maior do super-universo. E antes que essa idade terminasse, Durantia havia entrado no registro da vida planetária em Uversa. Toda essa idade ficou caracterizada por tempestades frequentes e violentas. A crosta inicial da Terra estava em um estado de fluência contínua. O resfriamento superficial alternava-se com imensos fluxos de lava. Em nenhum lugar podia ser encontrado superficialmente nada que fosse da crosta original do planeta. Tudo estava sendo misturado muitas vezes às lavas de origens profundas de extrusão. E de novo, tudo era juntado aos depósitos subsequentes do oceano primitivo que abrangia todo o mundo. Em nenhum lugar na superfície do mundo serão encontradas mais das remanescentes modificadas dessas antigas rochas pré-oceânicas do que no nordeste do Canadá, perto da Baía de Woodson. Aquela extensa elevação granítica é composta de pedras que pertencem a idades pré-oceânicas. As suas camadas de rochas foram aquecidas, dobradas, torcidas e de novo recurvadas. E uma vez mais, ainda submetendo-se a todas essas experiências metamorfósicas de deformação. Ao longo das idades oceânicas, depositaram-se enormes camadas de pedras estratificadas, livres de fossilizações, sobre esse antiquíssimo fundo de oceano. A pedra calcário pode formar-se como resultado de uma precipitação química. Nem todo o calcário mais antigo foi produzido por depósito de vida marinha. Em nenhuma dessas formações rochosas antigas serão encontradas evidências de vida. Elas não contêm fósseis, a não ser que, por acaso, depósitos mais recentes da idade das águas se hajam misturados a essas camadas mais antigas anteriores à vida. A crosta inicial da Terra era altamente instável, mas as montanhas não estavam em processo de formação. O planeta contraiu-se sob a pressão da gravidade enquanto se formava. As montanhas não são resultado do colapso da crosta em resfriamento de uma esfera em contração. Elas surgem mais tarde, sendo resultado da ação da chuva, da gravidade e da erosão. A massa continental terrestre dessa era foi aumentando, até que cobriu quase 10% da superfície da Terra. Os terremotos graves só tiveram início depois que a massa continental de Terra emergiu até bem acima do nível da água. Uma vez iniciados, aumentaram em frequência e severidade por idades sucessivas. Durante milhões e milhões de anos, os terremotos foram diminuindo, mas durante ainda apresentava uma média de 15 terremotos por dia. Há 850 milhões de anos, teve início a primeira época de estabilização real da crosta da Terra. A maior parte dos metais pesados se haviam assentado na direção do centro do globo. A crosta em resfriamento havia deixado de sofrer recalques em uma escala tão extensa quanto nas idades anteriores. Ficou estabelecido um melhor equilíbrio entre a extrusão da Terra e o leito mais pesado do oceano. O fluxo do leito de lava sob a camada da crosta tomou quase uma dimensão mundial. E isso compensou e estabilizou as flutuações devido ao resfriamento, contração e deslizamento superficiais. A frequência e a severidade das erupções vulcânicas e terremotos continuaram a diminuir. A atmosfera estava limpando-se dos gases vulcânicos e do vapor de água. Mas a porcentagem de dióxido de carbono ainda era alta. As perturbações elétricas no ar e na Terra também diminuíam. Os fluxos de lavas haviam trazido à superfície uma mistura de elementos que diversificavam a crosta, isolando melhor o planeta de alguma das energias do espaço. E tudo isso foi muito útil para facilitar o controle da energia terrestre e estabilizar o seu fluxo, o que é revelado pelo funcionamento dos polos magnéticos.